Seca Kama Exército dos Estados Unidos iniciará exercício de guerra para derrubar forças especiais de governos ilegítimos. O Exército dos Estados Unidos deve começar a realizar exercícios irregulares de forças especiais, a partir do dia 23 de janeiro, que praticarão o combate a um inimigo numericamente superior, usando táticas de guerrilha. Conhecido como Robin Sage, os exercícios ocorrerão na Carolina do Norte, simulando a inserção de forças especiais em um país politicamente instável, para provocar a derrubada de um governo ilegítimo. As Forças Armadas dos Estados Unidos, em particular, o Exército, irá realizar missões de reconhecimento, incursões, e organizar emboscadas. A natureza desses exercícios não é totalmente fictícia, com os Estados Unidos frequentemente mobilizando forças especiais para apoiar insurgências contra governos que a Casa Branca considera ilegítimos, como o Iraque nos anos 90. Os governos percebidos como ilegítimos pelos Estados Unidos têm consistentemente estado na minoria de países sem instalações militares dos Estados Unidos em seu território, com suas derrubadas apoiadas pelos Estados Unidos consistentemente levando a uma expansão da presença militar americana em suas regiões. Exemplos notáveis incluem, o Iraque, Líbia, Indonésia, e no Sudão. Além disso, os Estados Unidos estão de olho na Venezuela, Síria, Coreia do Norte, Irã, Rússia, China, dentre outros países. O Iraque, Líbia, Indonésia, e no Sudão.